Olá, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Prazer estar aqui com vocês, gravando os novos temas, tá? E falando em tema, vocês estão me deixando na mão. Como é que é, galera? Vambora deixar sugestões de tema lá no direct do Instagram, por isso que eu falo. Me sigam lá no Instagram, o link tá aí na descrição do vídeo, tá? E deixem lá as sugestões de tema. O pessoal bate muito papo, manda muito bom dia e tal, não sei quem, mas não me mandam sugestões. Eu preciso da ajuda de vocês, porque o canal é vocês quem fazem, tá? Então, é isso. Outra coisa que eu quero falar com vocês a respeito do meu sumiço, tá? Eu dei uma sumidinha aí hoje porque eu passei bastante mal na quarta-feira. Vocês viram que de terça pra quarta eu gravei os vídeos bem rouca. Eu tava gripada numa virose e a virose atacou a minha sinusite e simplesmente quarta-feira eu amanheci. E fiquei na cama porque uma dor de cabeça louca. Vocês sabem, quem tem sinusite sabe, uma dor de cabeça muito forte. E eu fui tomar uma medicação forte pra sinusite que eu tomo. Me atacou o fígado e eu enjoei e vomitei. Gente, pensem no inferno astral. Foi o dia de quarta-feira. Eu não fiz nada, eu não tive tempo de gravar vídeo. Não é questão de não ter tempo. Não tive disposição. Não fiz as consultas, me enrolei toda, tá? E hoje de manhã eu tive que sair pra resolver um assunto pessoal. Também não tive tempo de gravar nada. Então, ou seja, de vez em quando dá uma surragem dessa, tá? Porque eu sou humana, né, galera? Eu sou de carne e uso como vocês, né? E, às vezes, a vida realmente dá um nó. Bora! Vamos lá! Gostou da proposta do canal? Se inscreve, tá? Aí embaixo tá um link do Instagram. Se quiser, consulta pelo WhatsApp. E, por favor, me mandem sugestões de temas lá pelo Instagram no direto. O tema é saber se Janiaman já voltou pra Itália, né? Hoje, sexta-feira. Será que ele já está na Itália? Porque a Francesca, ela já postou aí que voltou as gravações de viola. Então, vamos ver se Janiaman já voltou, está voltando. Como é que fica aí? Se vai voltar só na próxima semana, né? Vamos ver. Janiaman continua na Turquia ou já voltou para Itália? Vamos saber. Vamos saber agora. Vamos lá. É, aqui me diz que ele tem suas vontades de ficar, tá? Com a família. Mas, em nome dos negócios, dos compromissos assumidos, acredito eu, né? Que o Jan já está se voltando para Itália sim, tá? Então, eu acredito que, se não hoje, tá? Até segunda-feira ele deve aparecer por lá. Por menos, aqui é o que demonstra, tá? Janiaman já foi, gente. É assim. O tarô não tem como a gente ver no timing. Ah, ele está agora, hoje. Na Turquia ou na Itália? O tarô fala de movimento. Esse movimento pode ter acontecido, está para acontecer, tá? Mas, o fato é que ele vai, tá? E, com certeza, acredito que até segunda-feira ele esteja lá. Então, Janiaman, apesar de ficar aí bem saudoso, gostou, né? De encontrar as suas raízes, ele volta sim, porque tem os seus compromissos aí, tá? Aqui me diz de final do ciclo, né? De ele passear, louco, né? De ele se divertir um pouco. Porque, e se inicia aí as gravações, as de paus, dois de ouro, ele precisa manter os seus contratos, né? E é isso, tá bom? Então, Janiaman se preparando sim para voltar para a Itália, tá? Se já não está. Eu acredito que ele está se preparando para voltar, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o like de vocês, tá? Compartilhem o vídeo, gente. Aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos, tá bom? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.